Música Quatro artistas plásticos que fazem parte de um projeto do Sebrae voltado para o artesanato se uniram para uma mostra de seus trabalhos no Recife. A parceria da entidade com os profissionais da área visa principalmente facilitar o acesso a novos mercados. Moda, decoração e arte são o foco da exposição Design 4. São luminárias, bijuterias, bolsas e telas feitas com matéria-prima reciclável e reutilização da sobra de confecções. A ideia é a de preservação ambiental. Os criadores são os artistas plásticos Alex Montalberto, Isnaldo Reis, Prazeres Ascioli e Tina Cunha. Todos eles, com exceção de Tina Cunha, integram a Exportarte, a Associação de Exportadores de Artesanato. A Exportarte nasceu em 2005 com o apoio do Sebrae e hoje conta com nove microempresas e um empreendedor individual. O projeto é voltado principalmente para a conquista de novos mercados e a exportação dos produtos. A gerente de artesanato e responsabilidade socioambiental do Sebrae Pernambuco, Graça Bezerra, diz que a parceria da entidade com a associação oferece muitas chances de vendas e aprendizado para os empresários. O Sebrae apoia na capacitação gerencial e principalmente na comercialização dos seus produtos. São feiras em São Paulo, que acontece geralmente nos meses de março e agosto. E essas feiras é só para a lojista, para o comerciante que adquire esses produtos para a revenda. E essas feiras garantem a produção deles no período de seis meses a um ano. Eles têm uma produção garantida por conta dessas vendas que são realizadas nessas feiras para empresários lojistas. Na presidência da Exportarte, desde maio deste ano, Alex Montelberto avalia de forma positiva a relação do grupo com o Sebrae. Esse trabalho que o Sebrae fez conosco e faz até hoje, de apoio, na prática o Sebrae é nosso parceiro, tem ajudado a unir os empresários num foco específico. A gente também não conseguiria ter o apoio institucional que a gente tem hoje. Na mostra, preços que atendem a todos os bolsos. Essa escultura, por exemplo, custa 6 mil reais. Já essa saboneteira feita de PVC tem o valor de 10 reais. Com esse evento, o grupo pretende conquistar um público diferente. Nós nos unimos para poder ter um contato direto com o público, o consumidor final. O que fazemos sempre é participar das exposições fora, em São Paulo, exposições para lojistas. E nessa união que nós resolvemos fazer, os quatro artistas, mostrar as novidades para o consumidor final aqui. A exposição Design 4 segue até o dia 17 deste mês, no ateliê Sinaldo Reis, no bairro de Boa Viagem, no Recife. Música Cerca de 80 mil motoristas de táxi de todo o país poderão se qualificar em idioma estrangeiro, gestão e empreendedorismo. Para atender os milhares de turistas que virão ao Brasil assistir aos Jogos da Copa do Mundo de 2014. A meta para 2012 e 2013 é do projeto Taxista Nota 10, desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com a Confederação Nacional do Transporte, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. As inscrições nos cursos podem ser feitas gratuitamente nas unidades do SESTE, SENATE e SEBRAE em todo o Brasil. Também podem ser feitas por meio das centrais de atendimento do SEBRAE 0800 570 0800 e do sistema CNT 0800 728 2891. Apontar melhorias na gestão é um dos objetivos do projeto Negócio a Negócio. A iniciativa realizada pelo SEBRAE oferece atendimento itinerante a empreendedores individuais e ainda micro e pequenos empresários. Para apontar melhorias e soluções a empreendedores individuais ou micro e pequenos empresários, o SEBRAE vai até a empresa. É o projeto itinerante Negócio a Negócio. Através de um atendimento personalizado, os agentes do SEBRAE traçam o diagnóstico da gestão empresarial e sugerem soluções para melhorar os negócios. O atendimento que nós fazemos nas empresas, fazemos a partir de agentes de orientação empresarial treinado pelo SEBRAE, através de empresas de consultoria, terceirizadas por esse objetivo, e eles se dirigem até as empresas, visitam essas empresas, porta a porta, a partir de indicativos do nosso cadastro que nós dispomos para atingir, e também a partir de solicitações dos próprios empresários ao SEBRAE. Seu Marivaldo Lopes foi um dos empresários que recebeu a visita do agente de orientação empresarial do SEBRAE. Ele, que há dois anos tinha uma mercearia, agora possui um minimercado. Seu Marivaldo conta que, com o atendimento, tirou algumas dúvidas sobre importantes processos. Eu não sabia como fazer o fundo de caixa, não sabia como preencher o rascunho que o SEBRAE fornece para a gente, e hoje eu já sei porque o agente do SEBRAE me ensinou. Quando eu cheguei aqui, para fazer a primeira visita, a loja estava um pouco, assim, não desorganizada, faltavam alguns detalhes. Ele melhorou muito aqui, está bem organizado, só faltam alguns detalhes, eu acho que ele já está no caminho bom, assim, na organização do espaço, né, já melhorou bastante. Os empresários que quiserem participar do projeto Negócio a Negócio, podem obter mais informações pelo 0800 570 0800, ou na sede do SEBRAE. No próximo bloco, o SEBRAE orienta artesãos em Caruaru para criarem uma linha de produtos preservando a identidade cultural da região. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho